Esse dinheiro, além do Sr. Paulo Roberto Costa, ele servia a outros agentes públicos ou políticos? Olha, eu cheguei a usar uma das empresas do Sr. Valdomiro para fazer uma operação para Toshiba, onde eu pude, então, não só pagar o Partido Progressista e o Paulo Roberto Costa, mas sim também pagar o Partido dos Trabalhadores, que então foi um valor, na verdade foram dois valores de R$ 400 e poucos mil, que foram entregues a mando da Toshiba para o tesoureiro do PT, o Vacari. O senhor recorda a data disso e como é que isso foi feito? Olha, eu detalhei essa data no meu depoimento anterior, nesse momento eu não me recordo a data. O senhor falou que pagou pela empresa Toshiba. Quem entregou esse dinheiro para o Vacari, o senhor lembra? A pessoa que foi carregada e entregava o dinheiro a ele? Olha, o primeiro valor foi retirado no meu escritório, na Renato Paz de Barros, pela cunhada dele. Eu entreguei esse valor pessoalmente. O segundo valor foi entregue na porta do Diretório do PT Nacional, pelo meu funcionário Rafael Angulo, para o funcionário da Toshiba, para que ele pudesse entregar esse valor para o Vacari. E aí Legenda por Sônia Ruberti